O Mundo Precisa de Paz Paz real que é Jesus Novo amor, nova fé Que arranque do peito A alegria de viver Tantas lutas e tantas guerras Tantos povos feridos em vão Coraços machucados Dilacerados Precisam conhecer Adeus O amor vencerá O mundo novo virá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar A alegria e paz Que vem da face do Senhor O amor vencerá O mundo novo virá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar A alegria e paz Que vem da face do Senhor O mundo precisa de paz Paz real que é Jesus Novo amor, nova fé Que arranque do peito A alegria de viver Tantas lutas e tantas guerras Tantos povos feridos em vão Corações machucados Dilacerados Precisam Conhecer Adeus O amor vencerá 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 O mundo novo virá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar A alegria e paz A alegria e paz Que vem da face do Senhor O amor vencerá O amor vencerá O mundo novo virá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar A alegria e paz Que vem da face do Senhor O amor vencerá O amor vencerá O mundo novo virá O amor vencerá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar alegria e paz Que brinda a paz do Senhor O amor vencerá e o mundo novo virá É preciso que nós nos juntemos pra amar Um sorriso mostrar alegria e paz Que brinda a paz do Senhor